Fala pessoal, tudo certo? Eu tô gravando esse vídeo aqui, é um vídeo simples, tá? Porque eu tô vendo que tem muitas pessoas ainda em dúvida sobre o PiniPix, que é um aplicativo que saiu aí e tá todo mundo falando sobre ele, de renda extra. Então, será que ele paga de verdade? Será que dá pra você fazer uma renda extra? Eu tô utilizando ele por 25 dias, que é o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui e eu vou esclarecer algumas dúvidas pra você não ter nenhuma dor de cabeça e nem perder o seu dinheiro. Por que eu tô falando de perder dinheiro? Porque tem algumas pessoas que eu vi ali que eu tava pesquisando que tá reclamando de tentar comprar o PiniPix e não receber. O que que tá acontecendo? Como tem muita gente falando, muita gente querendo comprar e tudo mais, atrai pessoas mais intencionadas também que vê oportunidade nisso. Eles tão clonando o site oficial, fazendo igualzinho, e a pessoa acha que tá comprando de lá e na hora que paga no PIX, no crédito, no débito, perde o dinheiro e não recebe o app, tá? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição de onde eu comprei do site oficial e também fixar no primeiro comentário pra você não ter esse tipo de problema, tá? Então, assim que você comprar, você já consegue baixar o PiniPix, tanto pra iOS quanto pra Android, tá? Então, ele foi otimizado pros dois sistemas operacionais e você tem que ver que ele é uma ponte entre você e grandes empresas, tá? O que que você vai ter que fazer? São serviços totalmente automatizados ali, micro serviços, vamos dizer assim, que você vai avaliar alguns sites, ver se tá tudo funcionando, colocar sim ou não, botão verde de ok, vermelho de não tá funcionando, coisas muito básicas, pessoal, que você não precisa de nível de escolaridade, nada disso, nenhum requisito desse, precisa, só você saber ler ali pra você interpretar o que que eles estão pedindo, e quanto mais tarefa você fizer, mais você vai receber, tá, pessoal? Isso é óbvio. Então, assim, você tem que desmistificar algumas coisas também, tá? Tem que alinhar suas expectativas, sabendo que você não vai poder abandonar seu emprego, sabendo que você não vai ficar rico, milionário, mudar de vida, isso não vai acontecer. O intuito do aplicativo é renda extra, tá, pessoal? E eu achei muito positivo o valor que eu consegui tirar, que foi R$439,28 nesse período de 25 dias, não deu nem um mês ainda, por quê? Pela praticidade. Primeiro, onde eu tiver um celular, um acesso à internet, um smartphone e um aplicativo, eu consigo ali faturar esse valor, e outro, por não ter saído do meu bolso, da minha fonte de renda principal, que eu trabalho de carteira assinada de segunda a sábado, e eu sei como é difícil fazer esse valor em hora extra, tá, pessoal? Tem que me locomover, tem que ir até o serviço, muitas vezes passar frio, sendo que eu posso fazer isso de qualquer lugar, essa renda aí complementar de qualquer lugar, seja da minha cama, seja do sofá, ou até mesmo no horário de almoço que eu fazia. Ele tirava uns 10 minutinhos todos os dias e conseguia ter esse resultado bacana, tá, pessoal? Então, como eu falei, é um vídeo simples, é aqui do carro mesmo, mas que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a, principalmente, entender como funciona e também a fazer você acreditar na realidade, e não em místicas aí de pessoas falando que ganha R$3,000, R$4,000, que isso não vai acontecer, beleza? Então, alinhe as suas expectativas que vai dar muito bom pra você, só evita de cair em sites falsificados que isso vai tomar seu dinheiro, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo fixado no primeiro comentário, e eu espero de verdade ter te ajudado.